Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas tatuagens Esse vídeo aqui era pra ter saído há muito tempo Mas eu tô morrendo de vergonha porque minhas tatuagens são muito zoadas E eu tomei coragem e gravei, né? E eu vou mostrar pra vocês algumas tatuagens que eu tenho Eu nem lembro todas as são, mas não são muitas não, né? Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal E deixe o like aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá! A primeira tatuagem que eu fiz foi o Manic Neco É um gatinho da sorte Minha primeira tatuagem, acho que eu tinha uns 20 anos 20 anos, por aí, eu tô com 29 Então faz tempo, só que eu nunca terminei ela A maioria das minhas tatuagens nunca terminei Ela é bonitinha, só que eu tenho que terminar, né? Eu tenho que fazer um sombreado melhor nela, né? Tem que ver um tatuador pra fazer um sombreado Terminar pra ficar bonitinha, né? Porque eu quero tudo agora preto e branco, né? Então pra combinar com as outras tatuagens que eu tenho E eu acho ela muito bonitinha Não tem gelogia, mas mal sabe que não tá terminada, né? E minhas tatuagens, gente, não tem significado Porque tudo tem que ter significado A maioria é porque eu gosto mesmo do desenho e tatu Porque eu gosto de tatuagem Tem que ter realmente o super significado Aquela coisa, né? Não tem É porque eu gosto do desenho e tatulei, né? E a próxima tatuagem é dois dedos Eu escrevi Love Cats Do que eu amo gatos, né? E eu escrevi nos dedinhos Love Cats Tipo, doeu um pouquinho Nos dedos, dói Dá uma dor porque é osso, né? Mas não me arrependi Eu gosto muito delas Acho bem bonitinha lá do Cats Até quero colocar outras coisinhas Mas por enquanto tá bom E a terceira tatuagem é a do peito Essa tatuagem aqui que eu nunca terminei Porque dói demais Até que não deu tanto Pensei que ia doer muito mais Eu conseguiria aguentar de boa, né? Só que eu não terminei também Não terminei, gente Eu tenho que terminar Não terminei E essa do peito é uma granada com asas, né? Aí tem as veias, assim, do coração E o fogo e asas, né? Tipo, a pessoa muito... Ai, sei lá Eu acho que o significado é A pessoa que se entrega demais Fogo Fogo A paixão Eu achei muito bonita, assim Quando eu vi essa tatuagem Eu achei muito legal Achei que ia ficar muito bonita Aqui no peito, né? E eu tatuei ela Achei muito bonita Não me arrependo Só tenho que terminar, né, gente? Eu não terminei ainda ela, né? E eu não sei se eu estou na ordem correta, né? Porque eu não lembro direito Mas a próxima é essa daqui Que é essa... Essa manchinha que eu vi aqui de... Pele de onça É essa tatuagem aqui Na época, né? Eu achei linda Maravilhosa, né? Só que... Depois de um tempo Passou um tempo E... Nada a ver Nada a ver Essa tatuagem aqui Sabe? Porque também não está muito bem feita, né? E esse braço aqui Eu só quero fazer black worker, né? E pra... Pra ficar bonitinha Ter que remover essa tatuagem aqui Né? Ou cobrir Mas cobrir Acho que não fica legal Né? Então, por enquanto Vai ficar essa tatuagem aqui Ela fica muito aleatória Não tem nada a ver com esse braço Não tem nada a ver E a outra É uma tatuagem que eu fiz É... Pode ser assim De graça, né? Porque o tatuador Eu estava precisando de pele Né? Pra fazer a tatuagem E eu achei legal o desenho Não tem significado, né? É um desenho mais... Mais terror Uma coisa assim, né? Que é essa tipo Uma caveira Zumbi Uma mulher zumbi Uma mulher zumbi, né? E foi mais ou menos Uma seis horas de sessão Né? De tatuagem Né? Eu aguentei de boa E assim Eu não me arrependo não Hoje em dia eu não faria Não faria Porque não tem nada a ver, né? Mas desenho bonito O trabalho está bem feito Então eu não me arrependo, né? De ter feito essa tatuagem, né? E eu tenho também Uma tatuagem da batata da perna Que é uma sereia, né? Sereia ou de escuro Só que eu não pintou Não pintei ela Que eu ganhei no sorteio Só que acabei não pintando a tatuagem Não... Não... Não terminei também Aqui sobre a tatuagem Mal acabava, né? Eu nunca terminei Ficou por isso mesmo, né? E essa sereia é tipo Old school, né? Eu gosto de tatuagem old school É ali o tradicional Essas coisas assim eu gosto, né? Mas hoje em dia Eu gosto mais De black work, né? Eu gosto mais de black work E agora Vamos pro braço Esse braço aqui Esse braço Esse braço esquerdo A minha ideia é fazer É... 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 Tatuagem relacionada à beleza, né? Tema de beleza Validade Essas coisas assim, né? Então eu fiz primeiro Essa mãozinha Com batom Até que não tá tão ruim Não tá tão ruim Aí eu fiz também É... Esse blushzinho Glushzinho E... É... Esse perfumezinho, né? E esse espelho Vintage, né? Só que ficou faltando, né? É... Colocar alguma tatuagem Nesse espaço, né? Em branco, né? Então eu acabei não terminando, né? Não achei o desenho Pra encaixar aqui E ficou sem terminar, né? Aí eu tenho que retocar Tem que ajeitar Pra ficar bonitinho Tudo, né? E tem essa frase também Que é... Vênet 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 Né? Que é vaidade, né? Então essa é a minha ideia Né? De tatuagem E esse braço aqui Vai ser só coisa colorida, né? Coisa colorida Apesar que não fica Muito... É... Viva a cor na minha pele, né? Que eu sou morena Mas eu gosto também De tatuagem colorida, né? E vamos pro próximo braço, gente Tá quase acabando esse vídeo, tá? Agora tá acabando Se até o final No final vai ter a pior tatuagem Que vocês já viram Não, não exagera, não exagera Mas muito feia Tá muito feia essa tatuagem Muito, muito, muito feia Esse braço aqui É... Eu fiz o meu gatinho Cassiel Eu amo essa tatuagem Eu acho tão linda Não me arrependo de ter feito Muito bonitinha Muito bem feita Nossa, eu amei Amei demais Muito linda E essas duas tatuagens Pequenininha daqui Foi um flash Um flash de tatuagem, né? Que tinha Tá em promoção Aí eu gostei dos desenhos Aí na verdade Eu escolhi os desenhos E eu acabei fazendo Que é esse raminho, né? De... Esse raminho de flores, né? Raminho de flores E esse coraçãozinho Do South Love Club Né? Que é público É o meu próprio, né? Então, tenta ir comigo Tem algum significado, né? Porque depois comecei a me amar Né? Me aceitar E autoestima, né? Então, eu achei bem Bonitinho E agora, gente Vamos pra última A última tatuagem Que é essa É essa tatuagem Embaixo do peito Que tá horrível Muito mal feita E doeu pra caramba Doeu demais Doeu muito Parecia que tava me serrando ao meio Aí era pra ser uma coisa tão bonitinha Tinha uma ideia Tinha uma coisa tão bonitinha E ficou essa bosta Tá? Essa bosta Eu tenho que cobrir Né? Essa tatuagem Ou revolver E cadê o dinheiro? E passar pelo assador de novo Pra ver se existe algum tipo de É... Fumada Ai, esqueci Tá no sentido, ó Eu esqueci o lá Anestésica Pra um sentidor Porque só assim Eu faria de novo Né? Fazer uma cobertura Porque é mais fácil Fazer remoção Né? Mas na verdade Tudo tem dinheiro Tem que ter dinheiro Pra poder fazer isso tudo Pra consertar tatuagem Remover tatuagem Né? E essa É a turma de tatuagem Mais zoada Da internet Da internet Né? Por quê? Sou eu, né? Glê E as suas aventuras Né? Só faz merda Na vida E é isso, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse Esse tour Pelas tatuagens Não tem tanto significado Minhas tatuagens São zoadas Mas eu quis mostrar pra vocês Mesmo assim Tá bom? É isso, gente Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Tá bom? Assista meu último vídeo Também eu tô reagindo Minhas maquiagens antigas Que são bizarras Tá muito engraçado Vocês podem rir à vontade Comentar também Tá bom? E me sigam no Instagram Pra vocês ficarem mais perto de mim E até o próximo vídeo Beijos